Última etapa Última etapa da UltraBrow, todo mundo na expectativa, na ansiedade, já venceram os três dias mais difíceis, hoje é a etapa Rock'n'Roll. Simbora que muita diversão nos espera. Dois, dois, um. Simbora galera para mais uma etapa da UltraBrow, canal da Elie Serra da Canastra, etapa Rock'n'Roll de muita alegria, muita diversão, muita adrenalina, muita carniceria, mas muita paz aqui na Serra da Canastra, movendo ali no paraíso do motobike, na Vale do Céu, recruto ecológico. Etapa Rock'n'Roll, pra ventar a UltraBrow, no salão e no outro. O Zé! O Zé! O Zé! O Zé! O Zé! Vamos lá. 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 Tá. Tchau, tchau. 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 E aí, galera. Quarto dia. Quarta etapa. Etapa Rock in Rio. Tchau. 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 As pernas tão debilitadas. Vamos lá. Parelpipedo aqui, no meio da serra. Tem condições? É uma perseguição, galera! A bunda eu tô em... A bunda eu tô em pandareco e ainda tem que encontrar o Parelpipede. Meu Deus. Quatro quilômetros de subida só. Sem cessar. Chegando no topo agora. Ainda não chegamos no topo ainda. Tem mais aqui do lado da frente. Meu caneco. Seis quilômetros de subida. Do vinte e dois ao vinte e nove. Viremos. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Estou filmando Coloca o peso para trás Estou filmando A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, que porra! Aí, é março, hein? Ei, você tira uma foto minha aqui, ó Deixa eu viajar um pouquinho aqui, ó Tirei uma foto minha aqui Tá vendo a foto da voadeira, ó Sério? Aham Aham Tô massa Tirei uma foto minha E é isso! Tirei uma foto minha Safinho, bro! Última etapa Tirei uma foto minha 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 Tirei Vamos lá. Vamos lá. Olha esse cenário, galera. Olha o cenário. Nós escalamos todas as montanhas aqui ao redor. Literalmente. Nas três etapas. A gente fez esse círculo de montanha. Por baixo e por cima. Agora dele desceu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Távamos lá em cima, descendo aqui ó. E aí tem mais um pedacinho aqui. Olha só. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, beleza? E aí 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 Ah! Ah! Uhuu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL